DJ Nando Olha só Hoje eu vou começar na maior deselegância Hoje eu estou totalmente mal educado Eu não vou pedir licença porque vocês estão gostando West sempre bombadona Eu vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando Olha só, hein Vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando Olha, menina Esse é o DJ Nando Eu não vou pedir licença porque você gosta, safada Vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando, vou passando, vou sarrando Não, 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 não Não, menina, não, 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 hoje não Não quero putaria, quero constituir família Já tenho 20 filhos, tô indo rumo aos 30 Quer ficar de barriga, 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 quer ficar de barriga Oh, pode ser, se tu for responsa, a pensão é garantida Quer ficar de barriga, quer ficar de barriga, quer ficar de barriga Quer ficar de barriga, 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 quer ficar de barriga Você vai morar na Vieira Souto ou vai morar na Sernambetiba? Quer ficar de marrega? 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 Esse é o DJ Fernando, tirando a sua calcinha E ainda que você gosta, safada Você vem de Mercedes e a babá de Capitiva Quer ficar de marrega? Quer ficar de marrega? Quer ficar de marrega? Quer ficar de marrega?